Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes... Peraí... Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. O dia de hoje existe para lembrar das constantes batalhas que a humanidade trava com ela mesma em busca de igualdade. O dia 8 de março, lá em 1917, foi mais uma de tantas outras datas históricas em que mulheres saíram em protestos pela cidade em busca de direitos iguais. Estamos falando de uma época em que imigrantes trabalhavam quase 15 horas por dia em troca de um salário de 10 dólares semanais. Mais de um século se passou, as lutas continuam, novas causas, novos problemas. Mas hoje, a mulher tem seu espaço? E na fotografia, a mulher tem o seu reconhecimento? Será que nós temos tantas fulanas photographers quanto ciclanos photographers? Historicamente, há mulheres importantes na fotografia? Nós vamos descobrir então hoje, nesse vídeo especial sobre o dia internacional da mulher. Alerta de tema polêmico. Eu já falei de outros temas polêmicos aqui no canal, e vez ou outra tem um ou outro inscrito, ou não inscrito, que não gosta muito do tema. Então, meu conselho, se não quer assistir esse tema polêmico, aí na sua lateral tem vários outros vídeos de técnica fotográfica. Mas cá entre nós, fotografia vai muito além da técnica. A fotografia, ela pode mudar a forma com que nós pensamos, com que nós sentimos, amamos, odiamos, pode mudar muita coisa. A história não nos deixa mentir quanto a isso. E outra coisa, eu não sou feminista. Para eu ser feminista, eu teria que ter sofrido machismo. Eu sou homem cisgênero, não tem como eu sofrer machismo. É tipo eu falar que eu sofri preconceito por ser negro. Então, nesse vídeo, eu quero sim demonstrar que existem mulheres importantes no mundo da fotografia. E existem grandes profissionais hoje no mercado, da qual você pode usar como inspiração para os seus estudos de fotografia. Mas poderia haver mais mulheres na fotografia, principalmente no mercado fotográfico atual. Mas vamos discutir isso hoje também. Mas antes, vamos saber um pouquinho mais dessas fotógrafas, a qual você tem que se inspirar. Aliás, antes eu vou pedir que você bote aí nos comentários o nome de alguma grande fotógrafa que você conheça. Pode ser aquela sua amiga que se mata de estudo para aprender fotografia. Pode ser aquela sua amiga que suou para conseguir comprar a primeira câmera e conseguir o sustento da casa com a fotografia. Pode ser aquela sua amiga que trabalha não com fotografia, mas no final de semana podendo descansar, ela prefere pegar a câmera e sair para poder praticar fotografia. Marca ela aí nos comentários. Ela merece esse reconhecimento. Vamos começar falando de Annie Leibovitz. Na minha opinião, é um dos nomes mais importantes no mundo da fotografia. Qualquer lista de grandes fotógrafos que não tenha o nome de Annie, essa lista não está completa. O verdadeiro boom no currículo de Annie se deu quando ela foi ser fotógrafa da revista Rolling Stone. Em pouco tempo, ela se tornou a editora-chefe de fotografia e ainda conseguiu mudar o conceito da revista. Entre as suas fotos mais icônicas estão a foto de John Lennon com Yoko Ono. E essa foto foi realizada na manhã do assassinato do John Lennon. Que coisa bizarra. A foto de Upe Goldberg numa banheira cheia de leite. E de Jennifer Woodson, que foi a primeira cantora negra a aparecer na capa da revista Vogue. A Annie tem uma forma única de fotografar pessoas famosas, pessoas de grande influência. Ela utiliza uma técnica milenar e sagrada chamada igualdade. Com essa técnica, não importa quem é a pessoa que ela está fotografando, todos têm o mesmo nível de importância. Afinal, somos todos iguais. E essa receita da Annie conseguir extrair naturalidade dos famosos que ela fotografa, nos serve de inspiração para a fotografia de pessoas. A próxima fotógrafa da lista é Sally Mann. Com a frase marcante, nunca li sobre fotografia, Sally podemos destacar aqui como a fotógrafa mais polêmica. Isso porque o seu livro mais criticado, seja positiva ou negativamente, é um livro de 65 fotos em preto e branco que Sally fez de sua própria família. Mas os seus filhos não chegavam nem a ter 10 anos. E a maioria das fotos, eles apareciam nus. Ela recebeu muitas críticas negativas e até algumas menções de que ela estava vendendo um livro de pornografia infantil. Mas segundo Sally, ela assim foi criada. E assim queria criar seus filhos e assim se sentia bem fotografando eles. Então Sally é a melhor prova de que, se o seu clique te faz bem, continue clicando. Não se preocupe com a opinião dos outros. Depois de Annie Leipovitz, a fotógrafa paz e amor, e Sally Mann, a fotógrafa das polêmicas, vamos falar daquela fotógrafa que você conhece e que não trabalha com fotografia. É só nas horas vagas que ela dedica totalmente o seu tempo a essa arte tão linda. Vamos falar de Vivian Meyer, que era babá e fotógrafa nas horas vagas. Nos dias de folga, ao longo de 40 anos de carreira como babá, Vivian Meyer saía pelas ruas fotografando pessoas desconhecidas e entrevistando eles. Mas Vivian não só fotografava as pessoas desconhecidas, ela também fazia selfies. Antes das selfies se tornarem famosas. Vivian nunca foi famosa. Quando já estava bem velhinha, perambulando pelos asilos, ela conseguia um apartamento com a ajuda de seus amigos que compraram para ela, deram de presente. E por que que deram de presente? Quem eram esses amigos? Eram as crianças, que na época que eram crianças, Vivian era babá. Então ela ganhou esse apartamento e lá pela sua velhice que foram descobrir que ela tinha para mais de 100 mil negativos e vários conteúdos com entrevistas em áudio da galera que ela fotografava pela rua. Então, ela nunca teve o reconhecimento no mundo da fotografia. Lá para 2007 que foram descobrir todo esse acervo. Infelizmente, em 2009, Vivian nos deixou porque ela se acidentou dentro de casa, porque ela já estava bem velhinha. Mas a sua arte continua aí para nos inspirar. E lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar o link de todas as fotógrafas que eu estou mencionando aqui. Vale muito a pena ver as sessões de selfie da Vivian. Agora vamos falar daquela fotógrafa que é aquele tipo de pessoa que consegue mudar a sociedade e o governo à sua volta com a sua forma de registrar. Dorothea Lange, ela tinha um sonho de conhecer o mundo. Em 1918, junto com a sua amiga, ela decidiu tornar esse sonho realidade. Mas, infelizmente, um assalto em São Francisco fez com que todos os sonhos tivessem que mudar. Ela, então, mudou os planos. Ela decidiu montar um estúdio fotográfico. Em 1919, o estúdio dela era um sucesso absoluto. Lembrando que 1919 não era uma época muito boa para o comércio, porque ainda estávamos na Primeira Guerra Mundial e já começava indícios da Grande Depressão Econômica Americana, que ia abalar o mundo inteiro. E mesmo assim, o estúdio deu certo. A sua foto mais emblemática e que estampa a Grande Depressão Econômica Americana é uma foto intitulada A Mãe Migrante. As suas fotos, que registravam a situação dos migrantes no campo, agilizaram o governo a ajudar essas pessoas. É a prova de que uma foto pode mudar toda uma sociedade que nós vivemos. E aquele tipo de pessoa que respira a arte antes mesmo de aprender a usar uma câmera. Estamos falando de Valda Marques, que faz jus a essa característica. Valda atuava em toda pós-produção de teatro, cinema, televisão, sessões fotográficas. Mas um belo dia, Valda, ela decidiu também utilizar a câmera, não só participar da pós-produção e da pré-produção. Eu sei que não é o principal na carreira da Valda, mas ela faz um tipo de trabalho que são as fotonovelas que eu admiro muito, porque eu considero fotonovela uma das áreas assim mais difíceis da fotografia. E Valda consegue fazer incrivelmente. Olha, se eu juntar as pesquisas que eu fiz e as fotógrafas que eu já conheço, a gente vai ficar aqui falando horas sobre essas mulheres. Tem a jornalista Nair Benedito, que registrou o descaso das classes minoritárias. Tem Sabina Weiss, com a sua vasta carreira, mas pouco reconhecimento. Tem Careva Margarita, com as suas fotos hiperrealistas. Ela mistura pré-produção e pós-edição de um jeito incrível. E ela consegue fazer isso na medida certa. E recentemente eu conheci pelo Instagram uma fotógrafa que é a Emily Butter. Ela registra diversos shows com cores surpreendentes. Enfim, tem várias. Mas tem uma coisa triste. Fazer essa pesquisa não foi fácil. Infelizmente não tem tantas informações sobre fotógrafas do que se eu procurasse fotógrafos. Mas esse é o menor dos problemas porque é uma pesquisa mais aprofundada e você acha informação. Ela está ali. Basta você procurar um pouquinho mais. O que me deixa inculcado é... E o mercado de trabalho fotográfico? Será que ele também é fechado assim para as mulheres? Eu não sou ativo no mercado porque eu sou um estudante de fotografia, assim como a maioria que está assistindo esse vídeo aqui agora. Mas eu conheço um pouquinho desse mercado. E eu percebo que sim, ele realmente é fechado para o público feminino. Mas por quê? Homens são melhores do que mulheres? É realmente o gênero que vai qualificar uma pessoa? A melhor forma de saber sobre essas e outras questões é olhando essa imagem aí. Foi um homem ou uma mulher que fez? Não importa. Não é o seu gênero. Não é a sua cor. Não é a sua orientação sexual. Não é o seu peso que vai definir a forma de você se expressar. Você se constrói, se reconstrói, se destrói e se reconstrói de novo todos os dias. Não deixa nada, nem ninguém, dizer quem você é. É só você que pode ter essa resposta. Quem vai definir a sua capacidade é você mesmo. E a pessoa que fez essa imagem aí não usou nenhuma câmera. Não utilizou nenhuma técnica fotográfica. Não usou nenhuma tinta. Não é pintura. Não é desenho. É crochê. Se a pessoa não precisou de uma câmera para fazer essa linda foto, por que ainda teimamos em nos classificar? É realmente a câmera que vai fazer você uma boa pessoa na fotografia? É seu gênero que vai lhe garantir um bom emprego? A sua orientação sexual vai definir a sua faixa de salário? A sua cor vai indicar se você é um empresário ou um segurança de shopping? É o seu peso que define a sua felicidade? Nós somos todos iguais. Pensa nisso. Pensa nisso. Obrigado.